O que é isso? Ah não, o que é isso? Eu vou tentar fazer dois lindos. É um coração. É um coração. É um coração. Então você vai arrangar as coisas para sexo. Garçom e filha de um lado. Você viu? É bem arrangado a casa. Ah, é bem. Eu acho que minha mãe vai ser feliz. É magnífico. Você faz o conheço, Oscar? Sim. Eu não vou ler. Você vai entrar aqui. Você vai ter tudo o que você quiser. Você pode colocar isso? Vamos nos guardar. Vou ter que ver. Porque eu sei que eu quero fazer. É que sim, eu quero fazer isso. Você tem essa? Não, não. Você tem tudo o que você quiser. Eu sei que é assim. Você tem essa. Eu sei que é. Eu sei que é como você quiser. Você vai lá? Ela não vai ser na montaña. Ela não vai ser na montaña. E você, é uma bouse? É a montaña. Na primeira vez, eu acho que era uma montaña. Mas isso é uma bouse. É porque você está na montaña? Não, porque eu sorriso. Ah, você sorriso. Ok. Então você sorriso. Eu vou te completar, como sempre. Então você vai ser um skiais. É um skiais? Eu acho que eu conheço o braço. Você pode pegar uma foto com nós? Eu vou pegar uma foto com nós. Eu vou pegar uma foto. Eu vou pegar uma foto. Eu vou pegar uma foto. Você vai fazer um skiais? Você vai fazer um skiais? Eu vou pegar uma foto com você. Eu vou pegar um skiais. É uma foto com ela. É uma foto com ela. É uma foto com ela. Obrigado. E aí, nós temos uma Bordelaide. Exatamente. É uma Bordelaide? Exatamente. Exatamente. Eu acredito, Ana, que você signou de mais em mais gros. Eu acho que você é um pouco de formação. Você está um pouco de formação. Não, não. Eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não. Eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo. Mas o que você faz? Eu não parto do meu lado. Eu já perdi. E eu não piquei. Eu não piquei. Ah, pari, pari. Você está passando? Sim. Eu vou descobrir que são um eco-retien de PLM Avocats. Eu profite também para você annoncer que sua bela obra de commune é fechouada. E eu convite-me a descobrir-me sem mais tarde. Você pode encontrar os pequenos pequenos que você tem acrochados. Eu acho que eles vão estar encontrando no grupo de PLM Avocats. Eu vou deixar um boa continuação. Assim, eu vou falar. Um invés. O que é isso? O que é isso?